O partido na oposição na Guiné-Bissau diz que existe uma acérrima perseguição aos opositores do atual regime e que tem conhecimento da existência de uma lista de pessoas que estarão impedidas de sair do país. Na lista estarão nomes como o de Domingos Simões Pereira, presidente do PAIGC, e o dos antigos ministros da Administração do Território, Odete Semedo, e o ministro das Finanças, Geraldo Martins. O PAIGC denuncia a perseguição de cidadãos e dos seus dirigentes. Em entrevista à RTP África, o deputado Helder Barros falou da existência de uma alegada lista de pessoas que devem ser impedidas de viajar e que esta lista se encontra no aeroporto de Bissau. Nós sabemos que existe uma lista no aeroporto contendo nomes de pessoas, dando orientações aos serviços de aeroporto, que essas pessoas não podem viajar. O dirigente político pediu a intervenção da Comissão Especializada da Assembleia Nacional Popular para investigar o caso. Nós sabemos que, de facto, há instituições que podem embargar a viagem dos cidadãos, mediante determinados procedimentos. Mas isso não pode advir da vontade de um ou outro indivíduo. Portanto, nós condenamos isso e continuamos a denunciar e a condenar essa atitude. Nós pedimos à Comissão Especializada para que se desloque o aeroporto, saber em que serviço esta lista foi depositada. A RTP África tentou a reação do Ministério do Interior e aguarda a comunicação do Secretário de Estado da Ordem Pública. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, em parceria com o Governo guiniense, apresentou um evento de alto nível sobre a economia azul. A iniciativa tem como objetivo ressaltar as mais-valias de uma economia focalizada nas potencialidades do turismo, das pescas, dos recursos naturais, aliados à preservação do meio ambiente e da biodiversidade. É um encontro de alto nível que o Governo quer aproveitar para tirar resultados mais profundos da economia azul. Neste encontro, fala-se mais da parte da natureza que o Governo quer explorar da melhor maneira. Vamos dizer, não é uma nova perspectiva, mas é um acordar nesse tempo de pandemia para ver quais são as oportunidades e quais são os desafios para desenvolver mesmo essa âncora marítima que o país tem. Neste encontro, fala-se da parte da natureza que o Governo quer explorar da melhor maneira. Recursos naturais e a biodiversidade. Marítima, obviamente, é o turismo, é a pesca, mas também é todos os recursos naturais que temos nessa parte do oceano que a Guiné-Bissau tem. O Governo quer aproveitar no máximo os recursos naturais e a biodiversidade para o bem da sociedade. Eu acho que é um esforço mesmo de reativação econômica dos vários setores, mas não para aí, é também a proteção do meio ambiente, é a segurança marítima, é a pesquisa também sobre os oceanos, porque sem essa pesquisa a gente não vai entender os delicados ecossistemas que a gente tem que proteger e que, ao mesmo tempo, a gente vive deles. Aqui ninguém fala de valores, mas o mais importante são os resultados. Ainda na Guiné-Bissau, o Ministro das Finanças admitiu que há problemas de eficiência na cobrança de impostos e defendeu a necessidade de melhorias dos mecanismos de controle por parte do Executivo. João Mamadou Fadiá admitiu problemas na eficácia então da cobrança e defendeu essa melhoria. O Governante afirmou que há margens de progressão na cobrança das receitas, mas ressalvou que a verdade é que os impostos que existem não são impostos exageradamente elevados e são os que se aplicam a quase todos, sendo que a cobrança dos mesmos é ineficaz. O Ministro das Finanças diz que é só cobrado o imposto geral para vendas e ainda não existe o imposto sobre o valor acrescentado e que poucas empresas pagam, de facto, os impostos que deveriam ser cobrados. Se ainda, segundo o João Fadiá, as receitas do Estado cobrem o salário, mas não deveria ser assim porque, recorrendo às normas de convergência da União Económica e Monetária Oeste Africana, a UEMOA, os salários devem, no máximo, representar 35% das receitas fiscais. A Companhia Aérea Angolana, a TAC,